E aí, mexe e sobe, os centrales pegam! 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 E aí, mexe e sobe! E aí, mexe e sobe, os centrales pegam! E aí, mexe e sobe! E aí, mexe e sobe! E aí, mexe e sobe, os centrales pegam! E aí, mexe e sobe! E aí, mexe e sobe! E aí, mexe e sobe!